Você tem medo de usar a toxina botulínica? Você nunca trabalhou com a toxina botulínica? Eu sou o Diogo Mello e quero conversar com você. Você que é profissional da saúde, que é cirurgião dentista, ou médico, biomédico, farmacêutico, enfermeiro, você hoje pode utilizar a toxina botulínica para mudar a vida do seu paciente, de forma terapêutica ou estética. Às vezes um ganho funcional que você faz com uma aplicação devolvendo um tônus mais equilibrado para a face do seu paciente vai trazer para você, profissional da saúde, uma mudança no seu cotidiano clínico. O paciente que recebe um tratamento de toxina botulínica e tem o equilíbrio muscular preservado, ele com certeza vai indicar centenas de pacientes no seu consultório. Isso vai melhorar a sua rentabilidade, vai melhorar o seu cotidiano clínico, porque esses pacientes quando chegam no consultório, eles chegam animados, eles chegam alegres, é uma outra energia que eles trazem para o seu cotidiano. Isso muda a sua vida. Pensa, toxina botulínica é o quê? É um medicamento que é liberado pela Anvisa, é um medicamento seguro, desde que você, profissional, tenha capacitação e entenda o uso racional desse medicamento. Entenda a musculatura, entenda a dosimetria, diluição, contraindicação e a indicação dos tratamentos. Você que é profissional da saúde, deve aprender o uso da toxina botulínica e mudar a sua vida, mudar os seus rendimentos e mudar a vida do seu paciente. Se você quiser saber mais informações, tem um link aqui embaixo nos comentários, na descrição do vídeo, ou um link aqui acima. Basta clicar, colocar o seu e-mail que você vai receber mais vídeos trazendo conteúdo para você. Um grande abraço, até mais!